Olá, eu sou Mona Vilardo e vou apresentar para você o Circuito Turístico Cultural Marlene, uma homenagem a essa cantora que veio de São Paulo no início dos anos 40 e veio cantar aqui, em Niterói. E foi também aqui onde hoje se encontra o Centro de Artes da UF que Marlene começou a cantar quando chegou na cidade. O ano era 1942 e Marlene foi convidada para fazer um teste para se tornar a principal cantora do Cassino Icaraí. Na ocasião, ela foi acompanhada do pianista e compositor Vicente Paiva, famoso pela sua marchinha Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, que já colocava todo mundo para dançar na época do Carnaval. Acompanhada por Vicente Paiva, Marlene cantou uma música que homenageava Niterói. Eu não sou daqui, eu sou de Niterói, sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor. Na terra do Araribóia é que eu tenho quem me quer, passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser. Marlene passou no teste, foi contratada pelo Cassino Icaraí e veio morar em Niterói, na rua Belisário Augusto, onde se encontra outro totem que conta um pouco mais dessa história. Agora, você vai apreciar duas canções que fizeram parte do começo da carreira da Marlene. Mamãe quer saber, onde é que o velho vai morrer, pode até chover que toda noite o velho sai, mamãe. Se é pecado o samba, a Deus eu peço perdão, eu não posso evitar a tentação. E para conhecer um pouco mais do legado que ela deixou para a cidade e para a música brasileira, e fazer um passeio pela bela Niterói, há mais dois tótens para você visitar. Um fica na rua Presidente Bacher, na altura do estádio Caio Martins, a um pouco mais de um quilômetro daqui. E o outro, como eu já falei, fica na rua Belisário Augusto, na esquina da praia de Caraí, a 800 metros daqui. Também quero convidar vocês a conhecerem o meu novo livro em homenagem à cantora. Marlene, a voz que se fez escutar. É só seguir a rede social, arroba Rainhas do Rádio. E há um perfil no Instagram com um acervo riquíssimo sobre a Marlene. Arroba Marlene, underline, a maior. Acompanhe o mapa que está aqui abaixo para se localizar melhor. Experimente, Niterói! Acompanhe o mapa que está aqui abaixo para se localizar melhor.